Um fariseu perguntou a Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é, Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Você ouviu Deus falando. O principal da vida está ali, é o centro do cristianismo. Não há como nos enganar, amar a Deus e ao próximo. Mas há quem opta por viver o contrário disso, não amar a Deus e odiar o próximo. Tal pessoa pode ser rica, inteligente, elegante, mas a sua vida aos olhos de Deus continua uma lástima.